Fala, meus cabulosos! Então, há muito tempo eu venho achando que o Brasil ia entrar em um consenso, as pessoas iam entrar em um consenso. Só que não foi o que aconteceu, porque a nossa situação em relação à criminalidade só vem piorando. E, mano, hoje o vídeo vai ser sobre isso, então, confere aí. É o seguinte, galera, hoje em dia a gente tá chegando num ponto... Eu moro pertinho do Ibirapuera... Pertinho? Eu moro pertinho do Ibirapuera. E, mano, eu tô chegando num ponto que eu tenho medo de sair de casa, tá ligado? E... porque tem acontecido uma série de fatos. Eu vi outro dia que mataram um gay, quando ele tava saindo do Ibirapuera, e jogaram ele naquele lado. Porque, pra você que não sabe, Ibirapuera tem um grande lago. E jogaram ele lá, mano. Mano, que tipo de ser humano tem coragem de fazer isso? Matar o outro, tirar a vida? E jogaram o lago, tipo, como se fosse um pedaço de bosta, tá ligado? É um absurdo. Enfim, galera. Galera, pra você que acompanha meu canal, você deve ter visto que eu gosto muito de andar de bicicleta. Só que a gente tá chegando num ponto que em São Paulo não dá mais pra andar de bicicleta. Aquele Mongo do aquele Haddad fez as ciclofaixas, ele gastou, tipo, muita grana do cidad... Mano, das pessoas, tá ligado? E, mano, o cara criou um bagulho que não tem nem sentido porque ninguém usa. Tipo, mano, você não vê... Tipo, se você pegar desde lá da Sé e vir até o Ibirapuera, você não vai encontrar nem 10 pessoas andando. Você pode encontrar umas 5, mas 10 você não vai. E, galera, isso tem sido um problema. Porque as pessoas decidem andar na rua, só que as pessoas não sabem que existe uma lei... As pessoas não sabem que existe uma lei que você tem que estar pelo menos a um metro e meio do ciclista. Porque senão você pode ser multado. O ciclista pode ligar pra polícia e a polícia pode vir e multar a pessoa. A maioria das pessoas de São Paulo não sabem disso, só que existe essa lei. Então, galera, abre o olho. Galera, quando eu digo que eu moro muito perto, eu quero dizer muito perto mesmo que eu moro do Ibirapuera. E eu, tipo, 600 metros, que é meio que meu quintal de casa e eu não posso sair pra lá porque eu corro o risco de ser assaltado, mano. De ser esquartejado e jogado no lago, tá ligado? Então, mano, é um absurdo porque, mano, existem leis que na rua você pode andar. Só que se você andar na rua, corre o risco de banidinha, de pivetes virem te assaltar. Que é a história que eu vou contar hoje, que é o que aconteceu comigo. Tava eu e meu amigo, a gente tava descendo a 9 de julho... Beleza, eu e ele. A gente tava descendo a calçada, né, tranquilo. Só que a 9 de julho é uma avenida perigosa. Aqui desce a 9 de julho e aqui sobe. E aqui no meio tem a faixa, o ponto de ônibus. Beleza. Aí eu tava descendo do lado, tinha um carro estacionado no meio da calçada. Meu amigo veio por esse lado, só que tinha mais carros parados pra lá. E ele veio por esse lado, só dava pra passar um. E aí beleza, eu falei, ah, vou atrás dele. Só que nesse voo atrás dele, saíram 3 pivetes lá do ponto do ônibus. E vieram até a calçada onde a gente tava. E começaram a gritar, tipo, para aí. Só que o pivete, mano, eu já sou pequena, tá ligado? Os malucos eram menores que eu e queriam roubar a nossa bike. Aí meu amigo passou e deu um chute, tá ligado, nos pivetinhos. Aí eu passei, mano, o maluco tem que dominar a chinelada, mano. Só que se eu perder esse sabá, que ia ficar muito puto, tio. E olha o ponto que a gente tá chegando. A gente não pode andar nem na calçada, porque a gente corre o risco de ser assaltado. A gente corre o risco de perder a bicicleta ou até uma vida, né, se o cara tiver armado. Porque, não sei se vocês lembram, ano passado, o menino tava entrando no prédio dele, deu o celular pro bandido, o bandido ainda atirou. Esse cara filho da... Mas então, galera, olha o ponto que a gente tá chegando. Olha onde a extremidade tá chegando em São Paulo. A gente tem a ciclofaixa, a gente tem o Ibirapuera, mas os cidadãos têm... Os cidadãos têm medo de usar, tá ligado? Porque eles têm... Eles sabem que eles vão ser assaltados. E, mano, você tá ali no Jardim Europa. Mano, quanto por cento há a chance de você ser assaltado? Num bairro nobre daquele. Você tá andando de bicicleta, os malucos ficam de olho, tá ligado? Então, galera, abre o olho. Pra você que é um motorista e você não tá ligado nessa lei de um metro e meio, abre o olho, porque você pode ser mutado. É isso aí, galera. Tamo junto. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. E tamo junto, galera. Pra vocês que nunca foram lá na minha página do Facebook, vão lá que vocês vão curtir. E lá eu sempre tô avisando quando sai vídeo novo. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, fui.